Bom dia pessoal vamos aqui para mais um jogo aqui no combat arms clássico vamos aqui em Play com os bots, porque de jogar a multipolar isto aqui queria jogar uma fireteam como deve ser mas o pessoal não deixa Temos que fazer aqui em temos que fazer aqui em single vamos fazer uma outpost 31 normal Só para a diversão, só mesmo para a diversão não é? Vamos aqui vamos! Agora vamos aqui vamos! Vamos aqui vamos aqui! Vamos! Vamos! Right here, right here. Felt that thing. Wow! Tocco, papis, oi son! Olha o mito agora! Olha o mito agora! Olha o mito agora! Aqui está a Anbar, quer dizer Natale! Quer combater um giz? É Natale! É Natale! É Natale! É Natale! Vem! 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 Vem!! Vem é tige! Vem! 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 Agora voa 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 Vamos cargar Esqueci do like Do like do botão Agora vamos que vamos Vamos pegar aqui o sugradinho Vamos ver o que é que se passa por aqui Se os jogadores passam sempre chateado Passou 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 Oh Sou amigo Vamos entrar aqui para aqui Isso aqui é meu chão Quantos são 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 Vamos! Veja eles, veja eles! Vamos! Isso aqui é mais fácil! É! 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 Queria uma menha, queria uma menha! Não, não, não! Vamos! 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 Vem os gás! Gnade! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Bora, morrosão aí, tudo desgraçado. ou então vai 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 não vai para ela deixa eu sei meus격os eu amo isso Não está na volta. Não, dois vêm por aqui. Espera que ela cresce. Mas está. Pode vir-te agora. Tenhas medo. E vamos para o setting. Vem para o sete. Caraca. Vamos lá. Ai, dois. Um desgraçado. Um desgraçado. Um desgraçado. Um desgraçado. Está fácil. E vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Cuidado com ele. Vale, vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.